Estão corretas, e se tiver tudo correto aí Você pode então dar o ok aí, né Pra confirmar a sua retirada aí E é o que eu tô tá fazendo aqui, né, preenchi tudo certinho Então vou clicar aqui no ok E aí aparece pra gente aí essa mensagem, né, pra gente aguardar um tempinho aí, ó Pra tá carregando aí, ok Galera, ficou ali agora pendente ali, olha só Já tá marcando ali pra gente a nossa retirada aí No valor de 20 reais, então Já vou fechar essa janela aqui e aguardar aí Tá caindo aí o dinheiro Bom galera, eu acabei de solicitar o saque Aqui, olha só, eu já recebi aqui a notificação Informando aí o recebimento aí, né E aí